E aí, galeras e galeros! Hoje, meus amiguinhos lindos, meus inscritos maravilhosos desse canal, é mais um dia de trollagem para vocês, mano, é isso mesmo. Não é muito bem uma trollagem, né? Mas eu acho que isso encaixa ali na casa de trollagem, você não acha? Eu não sei. Hoje, mano, eu vou trollar o Richard. Eu vou trocar ele pra fora de casa. E é só isso mesmo, vou trocar ele fora de casa, mas de um jeito muito genial. Oi. O Richard nunca vai trollar nesse canal. Verdade, né? Você viu a primeira vez que ele vai ser tão bom. Verdade, verdade. Só que eu não vou apenas trancar ele pra fora assim, normalzinho, porque ficaria muito fácil, né? Tipo, ah, tranquei pra fora. Aí ele sai pra fora, né? Não tem graça. Então, gente, eu bolei um plano humano. Eu bolei um plano muito genial, bananinhas. Eu já tô uns dias bolando esse vídeo, então eu falei pra ele que a gente vai ter uma festa hoje, que a gente tem que ir nessa festa, que vai ter várias pessoas lá, vários amiguinhos nossos. E aí eu já falei pra ele no mercado comprar umas coisas pra gente levar pra essa festa. E aí ele foi, só que, mano, nem tem festa. O que eu quero que ele faça é o quê, bananinhas? Eu quero que ele vai no banheiro tomar um banho, e aí quando ele sair do banheiro, eu vou trancar ele pra fora de casa. Então ele vai tá com a toalha lá, normalzinho, pra fora de casa, mano. Então imagina a vergonha que esse ritmo vai passar, cara. Tá vendo? Aqui, ó. Eu uso muito o intestino, cara! Aqui em casa tem três banheiros, e eu também já bolei tudo já na minha cabeça aqui, no meu intestino aqui. Eu combinei com a minha família de falar que esse banheiro tá quebrado, que o chuveiro tá quebrado, que o único que tá funcionando é lá fora. Ele vai testar, eu acho, né? Vai abrir lá, mas a gente também já bolou o plano já, já desligou o negocinho da força lá, pra realmente parecer... Ô, Lorena, ô, Lorena. Nossa, você é muito bom, cara! Ai, ai, elas não entendem a minha inteligência. Que nossa! É genial, pá, genial. E o único que vai tá funcionando é o banheiro lá do fundo. Então quando ele for tomar banho lá no fundo, aí eu tranco a casa inteira, ele não entra enquanto ele não fazer o que eu quero. O Rios tem a esmonia de pedir pra gente fazer as coisas pra ele, agora ele vai ter que fazer as coisas pra nós. Exatamente, cara. Então, bananinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica nesse gostei aí, compartilha pra todo mundo, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda no Facebook, no Orkut, no tudo que tiver, como mandar, você manda. O que é Orkut? Não, é Orkut. É uma rede social de velho. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, que eu vou tá postando um pedacinho do vídeo lá, pra vocês se divertirem também. Tá aparecendo aqui na tela o meu Instagram, no link da descrição também, Instagram do Richard, da Lorena, da Breila, todo mundo aqui de casa tem Instagram, então não sei o que é de Instagram, cara, porque você é problema, não sei o que é de Instagram. Nossa, mano, a Aline, ela fez muitos memes com a nossa cara, muitas figurinhas, ela vai fazer várias com esse vídeo de novo. Aline, Então é isso, mano, eu vou esperar ele chegar aqui agora, e preparar tudo isso já, bolar um plano, falar que eu tô gravando um vídeo pra ele, aleatório, tipo, ah, a gente vai gravar um vídeo de comendo chuchu ao molho branco. E aí, ele vai acreditar, porque esse canal é doido, esse canal só tem doidura, então ele vai acreditar. Olha isso, mano, bora, bora, bora lá, ele chegou, gente. E aí, gente, vai logo. É, tá certo comprar um bagulho lá? Nossa, quase não. Vamos gravar isso aqui rápido, só e vai pra lá já. Tipo, mano, mas o chuveiro daí tá quebrado aqui de dentro, esse do quarto do pai, tá só lá fora pegando, eu acho, deixa eu ver, peraí. É, tá pegando mesmo não, não sei o que eu sei do que não, eu achei que é imusso o chuveiro, que bosta. Vai rapidão então, porque a coisa tá chegando. É, só lá fora que tá, que tá com o bolo aí pegando, não, o chuveiro quebrou. Que dia, que dia. Hello cara, olha quem estamos aqui, e olha onde você caiu, porque na verdade, esse é um vídeo, te trancando pra fora de casa, seu bosta, desse jeito, você não tem como sair mais, cara, já era, agora você vai passar vergonhinhas e vergonhinhas, todo mundo aqui. já tô fora. Exatamente, já era cara, agora você vai ficar assim, de toalha até quando eu quiser. E aí, você tá fazendo o que agora, hein, hein, hein? Vou pular a janela. Não pode deixar? Não pode. Vou tapar na cara aqui, pular a janela? Não pode. Já era, pular a janela. Vai atrasar, parça. Parça, ô parça, ô parça, você acha que tem alguma festa mesmo, cara? Não tem nada, isso foi... Tem festa, não tem? Ai, que absurdo. Foi planejamento de dias e dias, pensando nisso, te trolando, e você acreditando, e agora você tá aí trancado, fazendo o que a gente quiser. Mas ainda bem que tem uma chance, cara, tem uma saída disso. Quer saber qual? Aquela ali, né? Também. Quer sair por ali também, às vezes a vontade. Nossa, eu te falei, você quer entrar para casa? Hein, cara, você quer entrar para dentro da sua própria casa? Sim, cara, eu quero. Então, tem algumas condições que eu vou te falar agora. Nossa, parça. Qual? Eu quero que eu... Eu? Eu. Mas eu é você. Não, eu é você. Então, mas... Não, aí tem que falar eu. Não, mas falar eu, aí é eu, não você. Então, aí é você, não é eu. Não, mas se fosse você, não seria eu. E se fosse eu, não seria você. Então, é você. Agora você vai entrar para a varanda. Ela trancou o portãozinho, cara. Olha a vergonha que ele está passando. Cadê o povo saindo dessa rua? Não tem ninguém. Você tem sorte, cara. Mas que sorte? Será o azar das pessoas que tem um corpinho desse? Nossa, credo. Na verdade, acho que a gente tem que parar esse vídeo em consciência das pessoas para elas não morrerem de medo. Vai logo aí, escondagem. Tá bom, mas o Gabriel vai. Parece que o Ríder não conhece a gente, cara. Entendeu. Repetiu o cabelo, tem que fazer chapinha, tem que fazer minha unha ainda, tem que ter cabelo com ponta dupla. E eu vou começar leve com você, cara. Levezinho assim, tipo eu. Se fosse algo pesado, seria tipo a Lorena, né? Era o exemplo da pesadice. Eu estou te ajudando, tá bom? Lembra disso que eu estou te ajudando, tá? Vou lá abrir para o Ríder, Não, vai abrir não. Tinha que tirar aqui. É isso não, Lolo, eu estou indo para o Ríder do céu, Lolo. Deixa para isso não, vai lá abrir. Mas antes, vamos naquela janela ali, porque eles ficam me irritando, essa grade aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Você quer entrar para dentro de casa ou não? Para eu entrar para casa, eu tenho que sair? Não, você já está fora. Não tem como você entrar, se você está lá fora já. Gente, eu juro que se isso cair, eu infarto. Aí não vai ter mais vídeo, Bananinhas. Eu vou morrer, e vocês também, Bananinhas. Tem gente que mataria para a história cair, Zinho. Ah, gente, mataria mesmo, porque quando vê a história cair, já o quê? Minha vida acabou, eu tenho que matar, eu não vou dormir mais. Agora é, eu já sei, o primeiro desafio para o Ríder. Nossa, eu vou morrer na rua. Isso mesmo, passa mesmo, gente, olha aqui, olha. Eu falei, olha para não passar ninguém, enquanto eu falei isso. Um minuto. Ah, tomar banho aqui fora já, tomei banho já. Mas agora é com cocô. Mentira, não ia tomar banho não, você acha que eu vou deixar você mais limpo ainda? E cheiroso também, porque esse daqui é o bravo. Eu já sou cheiroso. Dá seu dedo aí, cara, se você quiser, entra dentro de casa, se você não quiser, fica aí mesmo aí, porque... Vai gastar detergente, meu tio? Cadê seu dedo? Já coloquei. Eu não vi. Pronto, agora dá uma lembida. Uma lembidinha. Uma lembidinha. Sem essa toalha cair, pelo amor de Deus. Esse daqui? Ah, quer dizer, esse daqui? Vai, cara, se você quiser, entra de casa. Se você não quiser, entra também, entra de boa, entra aqui dentro, é só bom. Parece que não tem noção tanto que isso aqui é ruim. Ô, louco, parque, esse bagulho é de coco, zica. É verdade, é. Aí, precisa nem se levar os dentes mais hoje. Ixi, essa toalha aí, pelo amor de meu Deus. Por quê, parça? Ah, ô, Lorena, tive um infarto, agora tive um mini infarto aqui, Lorena. Criado de cor. Eu sabia que isso daqui é só para policial? Não. Eu queria detergente. Ah, não. parça, cansei, cansei de fazer desafios aqui dentro. para, que que é isso? Tá muito fácil. Não, quase, Lorena. Eu quero que você faça desafios lá na rua, para o que? O povo tem que ver isso. Eu sabia disso. Mas espera, para você ir lá fora, tem que passar um álcool em gel. Verdade. É trollagem, mas é uma trollagem consciente. Vai lá fora, cara, e faça cinco agachamentos. Nossa. de toalhinha. Eu até ia ir fora aí, mas se eu for ir fora, você vai me bater, então. Vou ter que entrar alguma hora, Zico. Ô, parça, mas aí aqui dentro é outra história, que eu vou meter a porrada no C. Aí fora, vou ter que estar gravando, celular não vai dar. Então vai, agachamentinho, mais rápido você fazer, mais rápido você acaba. E mais rápido você entra. Vai, agora. A moto, a moto. Faz isso comigo não, velho. Faça agachamentos naquela calçada. Parça, calçada é igual a essa daqui, Zico. Foi muito rápido isso. Ô, parça, tem mais uma última coisa que eu quero que você faça para deixar registrado nesse canal. Eu quero que você fala que eu sou lindo, maravilhoso e gostoso. Nossa, vamos aqui fora mesmo. Vamos acostumar já com essa vida ali, que fora. Vai, cara. E se você quiser, entra aqui bem de casa. Se não quiser também, é ó. Ô, gente, isso aí está sendo a morte para o Hid, porque o Hid nunca falaria que eu vou ter lindo, gostoso, maravilhoso, bom dia. Claro, porque eu falo coisas que realmente são verdades. Não, é porque ele não aceita que eu sou o mais gato que ele. Putz. Ai, Vantia, eu sei. Fala melhor que eu não estou te ouvindo certinho. Você, Vantia. Eu sou o Vantia. É um cara. Eu sou um cara. O quê? Parça, você é... Parça, você é um cara lindo. Não, parça, pelo amor de Deus, parça. Não, olha, olha, vem aqui, olha. mas tem que ter sério. cara, não tem que ter sério. Tá, Vantia, você é lindo. Meu ego está sofrendo tanto com isso. Não, tá bom, vai, fica um dózinha. Pode abrir, Lorena? Pera aí. Tá aberto. Tá aberto? O quê? Onde é? Onde é? Onde é? Ele aceitou que eu sou mais lindo, gostoso e perfeito de novo. Isso precisa aprender a nunca mais trollar, parça. Ô, Rit, a gente precisa de muito mais que um olho roxo e um braço quebrado pra mim parar. Vai mais. Ah, é, né? Mas então, bananinhas, esse foi o vídeo, essa foi a trollagem com o Rit, minha primeira trollagem do canal e não deu muito certo. É a maquiagem da gente, porque hoje o neném louco ela mandou em mim. Ah, eu vou te ver, vem, 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 0,25 milésimos e 0,25 milésimos e 0,87 milésimos. Não, impossível, porque nos 10 primeiros milésimos você já tá inconsciente em coma. Antes de pensar em te bater, eu já te bati. Esse daí é o final do vídeo, já porque ele tá todo trollagético. Sabe o que é o melhor nessa trollagem? Eu me safei de tudo. Eu tô, chuchu, beleza. Eu acho que então tem que disputar nós dois nele pra dar ela, hein? É verdade. Um, dois, três. Não, gente, não. Oi, gente, eu achei que eu ia me safar também, porque eu acabei me lascando. Eu te entendo, mano. Então, bananinhas, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí já. Vamos compartilhar isso pra todo mundo. Segue também a gente no Instagram, Lorena, Richard, Yelmer, todo mundo aqui que tem Instagram, tá tudo na única descrição, então só correr lá e seguir. E se você for agora lá, tem uma surpresa muito legal. Tem uma fotinha lá no meu Instagram da Lorena, a gente postou junto, então vai lá, segue a gente, curte essa foto, comenta lá. E comenta assim, onde o rosto. Isso mesmo, que eu vou estar stalkeando geral. E vocês querem uma dica? Não balanço, que essa dada, o tromba vai correr. Sim. Vocês façam o tromba de novo, e dessa vez eu vou só roxear o ouro não, hein. Oh, você tinha uns bancários, não, parceira, Nossa, parça, eu sou louco assim. O que foi que você disse? Precisava descontar assim, mano. E tchau, Nourinha. Uuuuh. Ai. Ai. Ai, ai, que eu não me deixava a mão aqui. Ai.